Apaziada, começando mais um videozão aí Nas entreguinhas hoje Começando um videozão daquele jeito já Correria ao Instagram Se não falar muito aí Ele tá dando papo Falar muito, correria grana Vou mandar um grauzinho murcho Saiu não Não foi dessa vez Não foi dessa vez Não foi dessa vez E aí Já nós volta aí com um videozão, viu E aí 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 E aí